35 minutos passado o segundo tempo, vem Bragantino novamente, pelo meio, inversão de jogada com Juarez na esquerda, tem Marco Antônio na cobertura, Juarez passa por ele, fica de frente com o gol, bate para o Juarez, é gol! Gol! É do Bragantino! 35 minutos passado, Juarez, ele que já jogou no Tigre, 1 Bragantino, 0 Rio Branco, Clóvis Magalhães. Vá ver o Bragantino novamente no ataque pela direita com o Alberto, ele toca com o Tilico, Norton cai, é pênalti! Norton caiu antes da chegada da bola, Alberto na cobrança e vai andando para a bola, goleirão Rui lá, ele toca, é gol! Gol! É do Bragantino! Gol!